Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui neste canal. Hoje é que dia, Caíto? Terço ou quarto? Alguma coisa assim. Bom, agora é quase meio-dia. Tá um calor. Um calor surreal. E bem, estou aqui com as duas crianças, né, normal. Os mais velhos estão na casa do pai. Essa semana termina as férias deles, eles voltam pra casa. E hoje é aniversário da minha mãe, dia 12. Então, parabéns, mãe. Feliz aniversário. Eu te amo. E a gente vai comemorar com ela mais tarde, obviamente, lá na casa dela. Saúde, meu amor. E agora, eu já meio que dei um tapa na casa toda, só falta arrumar minha cama. Eu vou dar uma ajeitadinha. Estou aqui com o Caíto no bercinho, né, Caíto? E eu vou dar um almoço pro Bento. Eu não quero almoçar, tô sem fome. Vou dar um almoço pro Bento. E aí eu vou sair com os dois, me desejem sorte. Porque eu vou... Eu preciso, na loja de um amigo meu, deixar meu celular antigo pra vender. Porque eu comprei um iPhone novo. Eu tô com um iPhone 11 agora. E o meu é o 8 Plus, o antigo. Eu vou deixar numa loja pra vender. Porque é um amigo meu que vende celular. E depois eu vou passar numa outra loja pra pegar uma capinha pro meu celular novo. Porque ele tá escorregando muito da minha mão. E eu tô com medo dele cair e quebrar. Vem cá. Ventinho aprontando. E aí eu vou... Depois eu precisava passar no mercado pra pegar umas coisas aqui pra casa. E presente pra minha mãe também. Mas... Não sei se vai ser uma boa ideia. Com o Bento e com o Caíto sozinha. Talvez não seja. Não é mesmo? Não sei. Tô pensando em deixar o Bento na minha mãe. Não sei o que eu vou fazer. Tô meio na dúvida ainda. Mas eu vou ver e eu aviso vocês, tá bom? Então bora lá. Por que que você tá bravo? Por que você tá bravo? Olha a roupinha que eu mostrei pra vocês no vídeo da mala. Maternidade, que era do Bernardo. Todos os meus filhos usaram esse bairro aqui, gente. É de família. É uma relíquia. E aí, Caíto? Oh, meu Deus. Eu tô com periguice, titias. Você quer um colinho? Quer? Mas a mamãe tem que arrumar a cama. Tá chateado. Pra ver por que que o neném tá chorando? Quem é esse? Neném, né? Tô parada no trânsito. O Caí não tá aqui, tá, gente? O sling só tá amarrado em mim. Saí com ele. Choveu. Mal rolê. Deixei o Bento com a minha mãe. Comprei uma capinha nova pro meu celular. Que agora eu tenho um celular novo. E aí passei aqui no Hortifruti, que eu tinha que pegar umas coisas. Agora eu tô indo embora. E eu vou pra minha casa buscar meu marido. E depois vamos pra casa da minha mãe. Aproveitei que eu já deixei o Bento lá. Bom dia, gente. Tudo bom? Milagrosamente agora são... Acho... Que nove horas. Algo perto das nove. E os dois bebês tão dormindo. Muita sorte minha hoje. Tô cheia de roupa pra guardar e lavar. Mas os bebês estão dormindo. Então... Eu vou aproveitar pra gravar um vídeo. Ao invés de fazer isso. Então vou sentar aqui e gravar um vídeo. E depois começar os trabalhos. Ups! Do dia. Fazer as coisas. Vou mostrar pra vocês o meu presente de aniversário. Que já chegou. Que o Rafa me deu. Bem antecipado. Que meu aniversário é só em fevereiro. Dia primeiro. Mas enfim. Já chegou o presente. Eu já quero usar. Vou testar depois e conto pra vocês. E os bebês tão dormindo. Então vou aproveitar pra gravar um vídeo. E aí continua esse vlog. Sabe a pessoa que ia gravar vídeo? Não sou eu. Deve ser alguma outra pessoa. Porque a hora que eu falei. Vou sentar para gravar. Os bebês acordaram. Olha que beleza. Agora eu tô com um bebê aqui. O outro tá ali em cima do sofá comendo banana. E cara. O Bento aprendeu a subir nas cadeiras. Mesmo com as cadeiras fechadas. Ele tá subindo. Ó. Quando eu falei. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Arrastou as cadeiras. E subiu nas cadeiras. Ai, tá. Agora tá em cima da mesa. Vem cá. Vamos sair daí. Não sei como vai ser. Na boa, gente. Tô mega entediada aqui dentro de casa. Não entediada. Não, me expressei mal. Eu não estou entediada. Eu estou me sentindo, sei lá, esquisita, improdutiva. Não sei se essa é a palavra. Mas, não sei. Parece que eu tô rodando e não saio do lugar. Eu fico só aspirando o chão, lavando roupa, fazendo coisas de casa. Mas não tô me sentindo, assim, produtiva como sempre, sabe? Não sei. Uma sensação estranha. Tudo bem que eu tô com um bebê de 15 dias. Eu também tô me exigindo demais, né? Mas, sei lá. Desde que eu decidi trabalhar de casa, eu fiquei com essa sensação. Meu Deus, tá tudo caindo. Fiquei com essa sensação, sabe? De que eu preciso organizar horários, organizar minha vida e decidir exatamente o que eu vou fazer nos horários corretos. Porém, é impossível. Os meninos voltam essa semana, os mais velhos. E como que vai ser? Não sei. Eu conto pra vocês. Mas eu queria comentar uma coisa com vocês aí. Muita gente me mandou mensagem nos últimos vídeos de rotina. Ah, por que que sua mãe não vai aí? Por que que isso? Por que que aquilo? Gente, a minha mãe me ajuda pra caramba, tá? Ontem mesmo eu precisei sair, deixei o vento com a minha mãe. Quando os mais velhos estão aqui, minha mãe fica. Ela sempre me manda mensagem. Vem aqui à tarde, faz as coisas. Eu só não fico filmando tudo pra vocês, gente. Porque eu não filmo tudo que acontece comigo 24 horas por dia. Então, foi a mesma coisa do vídeo do parto. Algumas pessoas comentaram. Ai, mas o Rafa ficou desplicente no parto e tal. Gente, o vídeo do parto tem o que? 12 minutos? Meu parto durou duas horas. Durante o dia eu fiquei com o Rafa o dia inteiro. A gente namorou, a gente ficou junto, a gente saiu pra almoçar. Então, assim, dica. O que vocês veem na internet não é 100% do que acontece na vida de ninguém. Então, não tira isso pra digitar, pra escrever alguma coisa. Como eu coloquei no post do vídeo lá do parto, uma escritora muito querida escreveu assim no Instagram. Alguém me mandou e agora eu tô seguindo ela. Ela falou, não digite com os dedos o que a sua boca jamais falaria. Então, antes de fazer qualquer comentário no canal de qualquer pessoa, não digite com os seus dedos aquilo que a sua boca jamais falaria pra alguém. A nossa dinâmica familiar é uma dinâmica como qualquer outra. Cada família tem uma. E às vezes eu vejo que eu tento mostrar pra vocês o máximo do que acontece por aqui, mas eu não consigo. E tudo bem, sabe? Minha vida não é um reality. Eu não gravo 24 horas do meu dia pra vocês. A gente tem dinâmica diferente. Os meus filhos mais velhos passam férias na casa do pai, eu divido com ele os dias. E aí tem os dois pequenininhos. O meu marido trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, a gente divide a rotina. Eu não gravo pra vocês 24 horas. Então, às vezes pode parecer um pouco confuso, assim, pra algumas pessoas, mas eu tenho ajuda sim. Eu tenho rede de apoio sim. Eu tenho pessoas que vêm aqui, que me ajudam, que me auxiliam como pônei, que deixam comida. Então, não é bem o que vocês assistem, tá? E eu tô bem, assim. Eu tô conseguindo dar conta do que eu me propus a fazer. O que eu não consigo dar, tá tudo bem. Não tô encanada com isso. Tá tudo bem. Né, Caíto? Olha o Caio. Tá tudo bem. E o que eu falei que eu ia mostrar pra vocês, é essa escova que eu ganhei de presente. Foi um presente escolhido por mim. Da Brichane. Oi, menino. Da Britânia. E é uma escova de secar o cabelo, só que ela não é rotativa. Ela só tem um ar quente que sai daqui dessa parte, mas ela não roda. É você que escova o cabelo. E eu tô super empolgada pra testar. Depois eu conto pra vocês nos próximos vlogs, tá? Oi, meu amor. Leitinho, tá doido pra mexer. Não, mamãe. Não pode mexer aqui, não. Mas bem, gente, tô aqui com o bebê mamando e o outro ali na porta reclamando. Eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ficou curtinho porque eu não tive muita coisa ontem e hoje. Não tira as roupas do varal. Ah, eu vou tentar organizar aqui as coisas, acalmar esses bebês. E eu tenho alguns conteúdos pra colocar em ordem, que eu quero gravar. E como eu falei pra vocês, muita gente mandou assim, ai, que legal que você tá conseguindo, tipo, manter a rotina de vídeos aqui. Esse é meu trabalho, gente. Então, eu preciso. E eu não tenho ninguém que edita os meus vídeos, ninguém que grava, ninguém que faz nada. Eu que faço tudo. Então, eu tô tentando. Nossa, o Bento tá tirando todas as roupas do caio do varal. Então, eu tô tentando organizar minha vida. Espero ter o apoio de vocês. E uma hora a vacina vem, uma hora a escola volta, uma hora a gente volta pro lugar. E eu espero não desanimar do YouTube, sabe? Tipo assim, eu espero continuar me sentindo feliz de compartilhar minha vida aqui. Porque eu vejo muita gente que saiu do YouTube porque cansou das coisas, sabe? Cansou de algumas pessoas escreverem coisas absurdas. Cansou de dividir uma realidade e as pessoas distorcerem. A Thalita é uma, né? Então, eu imagino, assim, que seja, sei lá, pra algumas pessoas frustrante. Em alguns momentos eu confesso que é pra mim também, sabe? Às vezes eu penso em desistir. Eu penso sempre em desistir do canal, da vida nas redes e fazer minhas coisas offline, sabe? Mas eu sinto que eu ajudo muita gente aqui, que muita gente que me segue, sei lá, me manda mensagem falando que se sente melhor assistindo os vídeos ou se sente, assim, mais real, sabe? Eu não sei, eu não sei exatamente o que que ainda me motiva a estar aqui, mas eu acho que são essas pessoas, sabe? Então, é isso. Desculpa aí o desabafo, mas às vezes a gente precisa falar, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Não esquece de se inscrever, de clicar no botão de gostei, de compartilhar, porque isso ajuda muito a gente a crescer. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Não esquece que a programação agora aqui é de segunda, terça e quarta, às sete horas. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho